Começou bem, mas acabou entregando. Tudo bem, pessoal? Quem fala é o Márcio Botinhão, 5 e 8. Uma olhada rápida no índice dólar Petri Vale. Nós temos o índice futuro, como eu já falei para vocês, esse gráfico mensal não mudou muito, mas dentro do quadrado ainda. Lá em cima do quadrado, querendo romper, batendo no topo, que é mais legal do que ele está aqui para o fundo, mas dentro do quadrado. No semanal você percebe quantas vezes ele tentou fechar aqui fora dessa barra, mas acabou descendo. Então o semanal também continua no quadrado. O diário, apesar do viés de alta, como eu falei para vocês, está lá em cima ainda, não dá para olhar e falar, está caindo tudo. Não, lateralizou no topo, mas formou também o seu quadrado. E como a gente viu no começo do dia, tínhamos aqui uma região de resistência e suporte, ele se manteve, está ainda dentro da resistência e do suporte. Então no 60 também temos lateralização, outro quadrado. Realmente que mercadinho indeciso, hein? Vamos ver o dólar. O dólar segue na sua tendência de baixa para gráfico mensal, subiu no semanal, batendo, chegando nas médias, mas em cima do canal. Eu não consigo dizer, tecnicamente, que tem topos e fundos ascendentes. Então não vou dizer que tem tendência de alta. É uma recuperação, mas não mudou a tendência. No gráfico diário, vamos traçar nossa linhazinha verde aqui. Subiu, subiu. E já tem topos e fundos ascendentes? Não, para mim não tem. Então sigo na tendência de baixa para gráfico diário. O que a gente quer ver, né? Aquele negócio, chegou a hora de comprar dólar, o dólar agora vai reverter e vai lá para cima, vai para 5, vai para não sei quanto. Quando eu começo a subir, o pessoal começa a falar, vai para 5,50, vai para não sei quanto. Olha, por enquanto, o que eu posso dizer, e acho legal que vocês estão olhando comigo aqui, estudando comigo, é que tem topos e fundos descendentes. Então já teve subida, você fala, oba, aí caiu. Oba, aí caiu. Oba, aí caiu. Ele está no oba. Se você achar que vai, lembrando que você achar que deve ir, manda ver. Só eu vejo que a tendência, os obas acontecem, meu medo é de ele descer. Mas aí você é que sabe. No canal de 60 tinha um canal de baixa, agora já temos um canal de alta. A gente falou isso no começo do dia, que tinha um canal de alta. Então, para gráfico de 60, traçado o canal, o que eu gostaria no começo do dia é que ele descesse até aqui, como falado para vocês, né? Então, não compraria aqui. Eu sei que teve corte da Selic, teve também nos Estados Unidos, tem coisa lá também. Bom, abriu lá para cima. Ok, já abriu subindo. Eu, para mim, para o meu pobre setup de amador, não consigo comprar nem aqui e nem aqui. Botei, mas e se amanhã o dólar rompeu 5 e for mais para cima? Sim, eu só acho alto para pagar, porque a gente costuma ver zigue-zague, olha. A gente costuma ver uns zigue-zagues ou alguns canais. E aí, vamos fazer também uns zigue-zague. Então, eu pagar no topo dos zigue-zague, aqui não desceu, subiu. E pagar no topo dos zigue-zague, para mim não dá. Se para você aí falar, olha, estou comprado e está indo bem, show de bola. Aqui não é uma competição, né? É assim, eu só não aceito, e aí cada um, cada um, não aceito pagar numa esticada assim ou assim. Vamos até puxar uma reta só aqui, porque eu não vejo fundos aqui. Para mim, isso é uma bela domesticada. Eu não aceito, para mim, pagar nessa região, tá? Coisa minha, eu acho que não compensa para mim. Não sei onde vou colocar meu stop. De repente, eu entro. Ele cisma de fazer uma correção, porque isso aqui é uma subida só. Ele cisma de voltar? Eu prefiro não. Mas aí você é que sabe. Lembra que você é que decide. Só estudando. Se achar que deve, manda ver. A Petro, mensal, tendência de alta. Semanal, tendência de alta. Eu acho que está esticado. E ou desce, ou para mim não tem. Não vou entrar. Botinha, mas está subindo. Show de bola. No gráfico diário, tem o seu quadrado. E no 60, bateu na resistência hoje de novo. E não, por enquanto, não rompeu. Os fundos estão maiores? Sim. Você tem que pegar esses dois fundos aqui? Sim. Dá a impressão mais de subida do que descida? Dá esta impressão. Né? Vê aí o que você acha. Não parece que está mais para romper? Para cima do que escorregar tudo? Mas botinha aí amanhã ele pega, como já vimos, já comentamos, né? Puxar aqui um pouquinho para cá. Que às vezes tem uma região de resistência, ele realmente resiste e desce. Poxa, mas parecia tanto que ele ia romper. E o que você gosta de fazer nessas ocasiões? Eu gosto de deixar romper e voltar. É o que eu gosto, tá? Deixa romper e volta. Eu não quero pagar para ver. Ah, botinha, uns estão falando que vai romper, vai passar aqui, vai dar a compra. Outros estão falando que vai segurar, porque é uma resistência, e vai descer. Então, briga. E aí vai ter alguém que vai dizer, não falei? Eu sabia que ia para tal lugar. Eu não vou fazer o seguinte, não vou pagar para ver. Se o mercado romper, eu vou esperar, eu estou acostumado com o zigue-zague. E descer. E botinha assim, subir e não fazer mais zigue-zague, subir até os não sei aonde, nunca mais voltar. Olha, não é o que eu estou acostumado a ver. Então, eu vou partir para o que eu estou acostumado a ver, que é tendências, topos de fundos ascendentes, ascendentes. Então, vai precisar ter uma realização para eu entrar. Se não, vai sem mim, não tem problema. E cuidado com política na Petro, questão de preços. Ah, curioso o negócio, né? E da Vale também, vocês sabem, que estão mexendo lá com... Ah, vamos ver o lado da Vale. A Vale lateralizada no gráfico mensal, mas roçando no fundo. Semanal, dentro do mesmo quadrado, mas roçando no fundo. No diário, deu uma baita de uma queda, que vocês podem ver aqui nos de cima. E lateralizou. Tinha um canalzinho. Vamos dizer que ainda tem aqui, ó. Aqui, vamos conversar. Tem um canalzinho aí, a gente vem comentando no gráfico diário da Vale. Desceu um pouco a mais, perdendo o canal? Perdeu. Tem topos de fundos descendentes? Eu não vejo topos de fundos descendentes. Poxa, Botinho, então, para você, a tendência é de alta na Vale para gráfico diário? Para mim, é. Um pequeno canal aqui, rompeu os 70 que eu queria. Pô, mas rompeu com gap. É, isso eu não gostei, mas rompeu. Está lá. Tem um canalzinho. Mas olha, perdeu hoje aqui. Ou esses dias perdeu. Sim, mas a tendência, para mim, de alta. Botinho, mas olha os 60. 60 tem um canal aqui de baixo. Vamos fazer mais ou menos aqui assim. E aqui, inclusive, você falou, olha, não sei quem ganha, se é o 60 que desce ou é o diário que sobe. E o que eu vou repetir, porque eu não sei se todo mundo assistiu o vídeo de, o último vídeo, eu gostaria que fizesse topos de fundos ascendentes. Eu ia ter o 60 com tendência de alta e o diário também tendência de alta. Eu não sei quem vai ganhar. Se é o 60 que continua descendo ou se é o diário que começa a subir. Então, que tal eu esperar os dois ter tendência de alta ou os dois ter tendência de baixa e continuar vendendo? É o que eu prefiro. Eu quero ver os dois na mesma. Quem vendeu pelo 60 aqui, parabéns, o 60 ganhou. Nós brincamos aqui. Quem vai ganhar? O 60 ou o diário? Quem falou, pô, eu acho que o 60 vai descer. Realmente, ele fez o canalzinho aqui e desceu. No diário, se quiser entrar, eu gostaria. Tem topos de fundos ascendentes? Para mim, ainda tem. Mesmo eu tendo perdido. O que eu gostaria? Que o 60 fizesse topos de fundos ascendentes. Quem sabe, ele vira... Pessoal, que legal, se os dois fizerem tendência de alta. Botinhão, mas o mensal e o semanal não tem tendência de alta. Não tem, mas tem o suporte, né? Olha o suporte, que legal. Que legal. Ah, Botinhão. Vai que o semanal aqui segura, que é essa região do diário, segura aqui olhando pelo semanal, e ele vai lá para cima, poxa, é interessante. É interessante, sim. Quem vai acertar, ninguém sabe, mas são os riscos que a gente corre quando a gente entra num trade, né? O trade é assim, você vê a situação, vê a melhor possível para você e você diz, está do jeito que eu quero. Está, está. E eu aceito perder X para ganhar Y? Aceito. Então, é você que aceita o risco, entendeu? Ou fica fora e não tem risco nenhum, mas também não treida, né? Então, se o 60 fizer tendência de alta junto com o diário, eu vejo, sim, uma oportunidade, um cenário oportuno. E aí você vê o que você acha. A gente se vê na próxima. Um ótimo dia para vocês. Até mais, gente.